O Brasil colonial era uma sociedade considerada de antigo regime e, como tal, uma sociedade marcada por profundas hierarquias que se manifestavam não só no imaginário, mas na própria prática social. No antigo regime não basta você ser uma pessoa da nobreza, você tem que parecer uma pessoa da nobreza, se apresentar socialmente como uma pessoa da nobreza. Nesse sentido, era muito importante que determinados símbolos ou signos fossem recorrentes no dia a dia. Na Europa, por exemplo, só nobres podíamos usar determinados tecidos, determinadas cores de roupa, podíamos portar armas ou andar a cavalos. No Brasil colonial, a nobreza propriamente dita, pelo menos a nobreza de sangue, como na Europa, ela não era tão presente, aliás, ela era muito rara. Mas existia no Brasil colonial um grupo de pessoas que se julgava ser da nobreza, exatamente por estar ligada à prática, à atividade agrícola. Assim como os nobres na Europa, geralmente eram grandes proprietários, no Brasil a mesma coisa. É o que nós chamávamos de açucarocracia brasileira, de grandes, nobres, pelo menos não de sangue, mas pela sua posição, pela posição social que ocupava. Assim como na Europa, no Brasil colonial era necessário mostrar esse grau de nobreza, mostrar esse pertencimento a um grupo social superior. Então, vários símbolos apresentavam-se no dia a dia. Por exemplo, frequentar igrejas, que eram igrejas destinadas apenas a nobres. Várias cidades que têm um histórico colonial, hoje em dia, têm presença em igrejas ainda. Um dos signos de nobreza mais tradicionais era a questão do sepultamento. Até no momento da morte, era necessário mostrar que aquela pessoa pertenceu a uma família que tem um aspecto de nobreza. Um homem que fazia parte da nobreza do Brasil colonial, da elite do Brasil colonial, não podia ser enterrado no mesmo lugar que o escravo, por exemplo. Isso significaria uma afronta à hierarquia que ele ocupava, à hierarquia que a família dele ocupa na sociedade colonial. Portanto, a própria prática do sepultamento, o próprio momento da morte, é o momento onde as pessoas afirmam as suas hierarquias como em várias outras estruturas do Brasil colonial. na ida à igreja, no uso de roupas, nos hábitos alimentares, nos lugares onde se frequentavam. Mostrar, lembrando, que é nobre, é tão importante quanto ser um nobre. Então, dá uma lenda na questão. Hoje em dia, nas minhas cidades, enterrar os mortos é uma prática quase íntima, que diz respeito apenas à família. A menos, é claro, que se trata de uma personalidade conhecida. Entretanto, isso nem sempre foi assim. Para o historiador, os sepultamentos são uma fonte de informações importantes para que se compreenda, por exemplo, a vida política das sociedades. No que se refere às práticas sociais ligadas ao sepultamento, nosso cabelo vai ser a letra C. No Brasil colonial, o sepultamento dos mortos nas igrejas era regido pela observância da hierarquia social. O cara não é enterrado em qualquer lugar. Ele é enterrado em um lugar que afirme a hierarquia que ele ocupava em outros pontos da vida cotidiana. Acesse o resto de artes quadrados, O que é isso?